Até o compinho passou, foi um pouco diferente, foi falar especificamente sobre a Iotini e não falar nada sobre Vodafone. Então vou tentar me ater explicitamente a esse tema e como que a gente pode, nós operadoras, tirar uma desvantagem do que está acontecendo nesse segmento que a gente conhecia como outro nome até muito pouco atrás, muito pouco tempo atrás, para que a gente consiga ganhar dinheiro e ter retorno em cima desse segmento novo, entre aspas. Para poder fazer essa apresentação, resolvi trazer um setor que todo mundo fala muito e parece um setor muito ultrapassado, que é o setor de rastreamento veicular. Então falamos, ah, rastreador, todo mundo já viu o que acontece, já tem um monte de rastreador no mercado. E eu queria mostrar para vocês como que a gente enxerga que a internet das coisas pode mudar esse segmento de rastreamento de veículos, que a gente atende hoje nós operadoras, como se fosse conexões machine to machine, como as conexões M2M. Então, dentro dessa realidade, a gente pode ver que as estatísticas no Brasil não são tão precisas como as estatísticas fora do país, mas nós vemos pelo menos 4% do mercado brasileiro sendo rastreado. Uma conta rápida vai levar a gente a 3,2 milhões de SIM cards, utilizando serviços, conectividade GSM para rastreamento veicular. Agora, se a gente compara com o mercado americano, no ano passado, 96% de todos os veículos que foram fabricados nos Estados Unidos, foram fabricados já com rastreador embutido. Então, dos 4% para os 96%, tem uma pequena diferença que talvez a gente consiga alcançar de alguma maneira. Quando a gente olha para isso, a gente começa a pensar no que nós podemos fazer para poder vender mais conectividade. Eu espero que esteja dando para enxergar os quadrados, a gente tentou ajustar um pouco a cor antes, não sei se a gente foi muito feliz. Mas, talvez uma delas seja mexer na nossa estrutura de custos. Nós, como operadoras, o que nós podemos fazer para melhorar o custo desse SIM card de M2M, para poder fazer com que ele fique mais acessível na ponta. Talvez não muito, quero crer que todos nós estamos fazendo o máximo todo dia, para poder mexer nos nossos custos e chegar no valor correto. Outra coisa que a gente pode brigar é por impostos, reduções tributárias ou reduções nas taxas, como é o caso do Fistel. Mas, todas essas coisas são padronizadas para todos nós, todos nós estamos seguindo as mesmas regras. Talvez, como operador, o que nos resta é ser criativo. Coisas que nós não fazíamos normalmente, como tentar se preocupar com a rede de acesso, com foco na aplicação que o nosso usuário, que o nosso cliente, na verdade, e o usuário dele precisam, que a gente agora vai ter que fazer, dado o momento que a gente vive e o desejo que a gente tem de aumentar esse número de conexões. Então, por exemplo, existe uma situação que impede o crescimento do mercado de rastreadores, que é o chamado Jammer. É um equipamentozinho que você compra hoje no mercado livre, infelizmente, ou no Alibaba Express, e que interfere com o sinal que o rastreador transmite para a operadora. Mas, se nós, operadoras, fizermos pequenas mudanças na nossa rede de acesso, na rede sem fio, na parte de rádio mesmo, então nós conseguiríamos resolver uma parte desse problema, e quando a gente consegue resolver esse problema, a gente vai ter que fazer uma conta de quantos por cento aumentaria a penetração do segmento de rastreadores só por ter resolvido o problema do Jammer. Então, são pequenas coisas que a gente talvez possa alterar a nossa rede para poder vender mais conexões M2M. Só que hoje em dia a gente parou de falar um pouco de M2M e começou a falar mais de internet das coisas. Deixou de falar do termo machine to machine e começou a focar muito mais em internet das coisas. E aí a gente resolveu procurar uma definição para a internet das coisas. E não tem uma definição clara, nós resolvemos trazer aqui uma definição nossa, que é quando a gente tem a parte de sensores falando através de comunicação com meios como os nossos, linhas de telefone celular, GPRS, trazendo esses dados para que a gente possa acumular em uma grande base de dados, e depois analisar eles, e só aí nós vamos ter uma informação. Informação essa que vai aí sim impactar a vida do nosso cliente, ou melhor ainda, o modelo de negócio dele, ou o cliente do nosso cliente. Então, se a gente quer sair de um mercado de M2M, e ir na direção do que todo mundo está falando, que é o futuro, que é o mercado de internet das coisas, nós temos que pensar como é que a gente faz aquele rastreador veicular sair daquela realidade e passar para uma realidade nova. Para isso, a gente tem que começar a olhar um pouco para a parte de marketing. Tem um monte de gente aqui bastante mais experiente que eu já falou, e eu não tenho intenção nenhuma de tentar passar o conhecimento deles, mas a gente vê que os modelos que a gente trabalhava, e às vezes a gente sente que a oferta da operadora ainda trabalha desse jeito, é muito pensando dentro de casa, muito ainda em função dos 4Ps. E hoje existem outras coisas muito mais interessantes acontecendo, reorientando as empresas para o foco no consumidor final, no que ele deseja ver como solução. E no nosso caso, não é só o consumidor, mas o nosso cliente, e é ele que vai vender para esse consumidor final, especificamente no caso de rastreamento, e geralmente no caso de internet das coisas. Dificilmente a gente vai estar vendendo diretamente para o usuário final. A não ser que a gente opte por a criação de uma área de vaso dentro da empresa focada nisso. Mas se a gente pensar no tradicional, isso não vai acontecer. E aí a gente tem que somar a tudo isso uma nova realidade. A realidade da circunstância que a gente vive. E é interessante, porque até o Compre me deu a missão de chegar aqui e falar assim, olha, vamos falar sobre novas demandas, como é que o mercado de telecom vai crescer com a IoT. E aí vem a palestra inicial aqui da nossa apresentação, que é um banho de água fria para a gente na macroeconomia, mas que a gente tem que continuar vivendo e empurrando um dia após o outro, tentando trazer negócio para a gente. Então a gente tem que tentar pensar como é que a gente pode tirar vantagem de IoT, independente das circunstâncias que a gente está vivendo, mas continuar trazendo novas conexões, um aumento de arco, uma melhoria no faturamento das nossas empresas e outras oportunidades. Se a gente pensar em tudo isso, vamos ficar ainda sem avançar no modelo de internet das coisas. Vamos pensar só no que a gente pode fazer um pouquinho mais para a parte de M2M, para que a gente possa ajudar o nosso cliente a ter um custo menor, mas ao mesmo tempo gerar mais receita para nós. Ou seja, a gente tem que aumentar a nossa receita ao mesmo tempo que o cliente vê um custo menor para ele. Se a gente pegar especificamente ainda a parte de rede, e a gente conseguir aproximar um pouco a rede de telecomunicações das empresas de monitoramento veicular, por exemplo, talvez a gente consiga oferecer para eles uma oportunidade onde a localização vai ser coletada não mais na rede, através da conectividade de GPS que vem, através da informação de GPS que o carro conecte, mas sim através da célula que o carro está registrado. Só essa pequena mudança faz com que as empresas de rastreamento consigam tirar 30% do custo de fabricação de um rastreador. E esses 30% vão gerar um aumento de venda para nós, porque agora como o rastreador é mais barato, talvez exista espaço para rastrear mais veículos. E não são só veículos. Hoje em dia a gente tem uma série de aplicações usando esse mesmo tipo de estratégia, como exemplo a isca de carga. São pequenos rastreadores que a gente esconde em eletrônicos ou em remédios, cargas valiosas que estão trafegando pelo Brasil. Que tem um custo muito alto, muito associado também, nessa parte de hardware, e também relativo ao uso de rede, porque esse chip é um chip que nasce e morre muito rapidamente. E aí a gente volta nos problemas anteriores que a gente estava comentando sobre impostos, taxas e afins. Será que com essa mudança toda, a gente não consegue, não mencionei aqui o mercado de PET, você vê que você tem aí 50 milhões de pessoas e PETs possíveis de serem rastreados, que é um segmento enorme, que ainda não foi praticamente abordado no Brasil. E um rastreador mais barato permite que a gente faça esse tipo de coisa. Tudo isso sem contar esse problema ainda aqui, que é o problema da bateria, que esses mesmos equipamentos têm, principalmente os dois últimos segmentos. Será que com tudo isso a gente não consegue 30% de venda a mais, compensando possíveis perdas que nós tenhamos nos valores que nós cobramos dos nossos clientes, e representando novas oportunidades para a gente? Se a gente conseguir esses 30%, são um milhão de novas conexões por ano que a gente pode trazer para a rede. Se a gente pegar esse nosso tipo de definição do segmento de IoT, mais a definição que o Porter fez, que está no meio, eu vou ter que falar rápido, porque a Teocomp me deu muito pouco tempo para falar, e ainda pegar esse modelo do 7.6 que eu citei nos dois slides anteriores, a gente tem que começar a olhar o que a gente consegue fazer para aí sim entrar no mercado de internet das coisas e a gente ganhar mais dinheiro com esse segmento. Não basta mais nós vendermos um chip por R$5 para o segmento de rastreamento. A gente está falando de rastreamento porque foi o que nós trouxemos como exemplo, mas isso se reflete em todos os segmentos que a gente tem abordado nas conversas com empresas que estão procurando soluções de IoT. Então, pelo menos os que a gente deixou grifado aqui em vermelho, eles são factíveis de nós atingirmos. Então, nós como operadoras, a gente consegue trabalhar a parte de comunicação, e em alguns casos a parte de Big Data. Nem sempre investindo em nuvem, como tem feito a Microsoft, ou em storage e assim por diante. Talvez só ajudando na melhoria das informações que são passadas pelos clientes. Tudo isso para atingir e ainda continuar atingindo os mesmos quatro pilares definidos na matéria do Porter em Harvard para o segmento de IoT. E aí, quando a gente olha para a visão do consumidor, o que nós vamos estar impactando? A gente vai estar impactando a parte de comunicação, como é que a gente consegue explicar a nossa oferta para o cliente, e a circunstância. Não adianta eu querer hoje empurrar novas funcionalidades. IoT, a gente sempre vê ou como novas funcionalidades, ou como uma redução de custo. Hoje em dia, a gente tem que vender redução de custo. E apesar disso, a gente tem que ganhar mais dinheiro. Parece um contrassenso. Então, se a gente... Eu quero esses segundos de volta, porque o controle não funcionou. Se a gente olha para aquela figura, a gente poderia traduzir a última figura numa frase bem longa, que é o exemplo do que a gente não faz num slide nunca. Mas, na prática, significa o quê? Custo, custo e custo. O nosso cliente quer entender como é que ele vai economizar dinheiro, ou como é que ele vai gerar mais receita para a empresa dele, através das nossas soluções. Então, a gente tem que pensar o que nós vamos fazer para que isso aconteça. Então, se a gente volta daquele segmento de M2M e olha mais para a parte de IoT, a gente começa a perceber que nós precisamos ajudar com que esse segmento transforme os dados em informação, e que ele possa deixar de vender relatório para vender ação e reação para o nosso cliente. Quem é que entra numa empresa de rastreamento para ver aquele gráfico com 10 carros no mapa para saber onde eles estão a cada segundo? Ninguém vai fazer isso hoje. Provavelmente o técnico tem paciência para fazer isso um mês. Mais que isso, dois meses. Ele cansa, ele não vai ficar olhando aquele mapa. É uma coisa muito repetitiva e sem significado. Agora, se eu conseguir cruzar essas informações, eu como operadora, fornecer possibilidades de que a informação da localização seja trocada com o RP do cliente, por exemplo, ou que a cerca que protege um veículo, a cerca virtual que nós falamos, ela deixe de ser uma cerca virtual e passa a ter um significado de localidade sobre a perspectiva do nosso cliente, então, talvez aí sim, eu vou conseguir gerar uma informação razoável para que ela seja monitorada e ela seja tratada pelas pessoas que estão monitorando o sistema. Será que eu, como operadora, talvez até a Teocomp, não consiga para nós um acesso melhor à base de pontos da carteira dos motoristas? Porque aí eu vou, talvez, informar a empresa que o motorista dela está sem pontos na carteira para poder dirigir o veículo. A mesma coisa, será que em vez de eu começar a me preocupar em ver depois o relatório do que aconteceu, será que dispositivos bem pequenos como esse, que uma empresa aqui do Brasil desenvolveu para a gente, que permite com que eu nem libere o carro se ele não estiver dentro de certas especificações, momento do dia, hora e assim por diante, não vão criar um impacto muito maior? A verdade é que a gente tem hoje mil reais por mês por veículo de multas não alocada em uma frota normal brasileira. Nós não temos estatísticas oficiais, a gente está te falando informações que a gente coleta dos clientes. Ao mesmo tempo, essas empresas têm uma pessoa para cada 50 veículos da frota só para poder auditar o que está acontecendo com esses veículos. E apesar disso, 20% do tempo desses veículos são mal utilizados. Em compensação, 9% da produção brasileira, que esse ano vai ser de 2 mil milhões e 500 mil carros, são feitos especificamente para o mercado de frotas, de locação de veículos e outros tipos de assuntos desse tipo. E desse tempo que sobrou daqueles 20%, 15% ainda do tempo, geram despesas não comprováveis para o nosso cliente. Então a nossa briga não tem que ser pelos 5 reais que a gente vende o chip por mês, 10 reais, 8 reais, 4, 3. Nossa briga tem que ser contra esses valores aqui. Será que a gente não consegue produzir, capturar 10% de 50% da economia que nós vamos gerar para essas empresas, e para as empresas finais, consequentemente, produzir mais serviços para os nossos clientes, dessa cadeia toda, se a gente conseguir 10% dos 50%, significa que nós vamos trazer para o nosso setor 1 bilhão de reais de faturamento novo depois de 4 anos, acumulados em 4 anos, e depois 750 milhões de reais novos por ano. Só de novos faturamentos para a nossa empresa, com uma margem muito maior do que aquela que nós vendemos hoje da parte de M2M. Então a gente entende que o que tem que acontecer hoje em dia é isso, é a gente focar nessa migração da nossa estratégia como operadora do segmento de machine to machine, que é um segmento pipe, tubo, para um segmento um pouco mais inteligente, agregando algumas informações e ganhando muito mais ainda nessas informações, nesses dados tratados, ou nos dados que nós conseguimos agregar aos dados dessas empresas. Nós temos que sair dessa mecânica onde cada um de nós, de cada um dos fabricantes de hardware, estão produzindo intranets das coisas, na verdade, áreas dentro de IoT que não falam entre elas, uma TV da Samsung não fala com a geladeira da LG, por exemplo, para ir para um segmento mais conectado, um segmento onde a padronização impere, a interoperabilidade, a integração, quem sabe até um chip consiga sair, um rastreador, consiga sair de uma operadora e ir para outra com menos trauma do que acontece hoje em dia. Então talvez a gente tenha que começar a se preocupar com esses valores, o que vai permitir que nós cobremos mais e geremos um arpul maior para as nossas empresas. Claro que tudo isso requer parceria, e parceria significa um ecossistema de parceiros que alguém precisa liderar. E uma das propostas que a gente traz aqui, apesar de que o objetivo hoje não era trazer nenhuma proposta, é exatamente que entidades do setor, como a própria Telcomp, poderiam ajudar a liderar esse processo e facilitar com que essas trocas de informações, trocas de dados e novos serviços surjam e cresçam dentro do nosso segmento. Eu espero que eu tenha atendido o objetivo do briefing da Telcomp, quero mostrar como é que a gente pode transformar algum segmento antigo de M2M em alguma coisa de IoT nova para a gente poder criar novos faturamentos para as empresas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.